Alto astral e sempre positiva, sempre em busca da boa batida Se eu tiver três desejos, eu dispenso as duas, porque ter você já valia Que seja eterna e quanto dura, eu sei, parece clichê Mas quando tu não tá comigo, te juro que gata me dá mó deprê Ela é rata, ela é linda, ela é louca, me alucina Me dá bola, me cativa, ela gosta quando luta por cima